E o programa de orçamento participativo, conhecido como OPA, edição 2024-2025, foi lançado na manhã de hoje, lá na cidade de Parnaíba. Nessa segunda edição serão destinados 10 milhões de reais aos municípios. A gente vai conferir agora na matéria da Verônica Costa. Sideranças políticas, líderes comunitários, a secretária de relações sociais Nubiel Lopes, o secretário de planejamento do estado, Austin Bonfim, participaram da solenidade de lançamento. A gente abriu agora, na segunda-feira, dia 26, o período de inscrições das associações, em que elas indicam as suas três prioridades. Esse período vai do dia 26 de fevereiro até o dia 27 de março. E nós vamos ter a votação dessas propostas, através da mobilização das associações, junto diretamente à sua população representada, entre os dias 7 e 17 de junho. O OPA é aquele programa do governo estadual que um líder comunitário reúne a comunidade escolhe o que de fato será feito dentro daquela comunidade para o bem de todos. Aí é só participar, esperar o recurso ser liberado e as obras serem executadas. Em Parnaíba, ano passado, quando foi lançado no município, o OPA contemplou 15 entidades com 21 propostas eleitas, entre elas, na área de segurança e já entregue, a patrulha cidadã na zona rural de Parnaíba. Policiamento ostensivo bastante reivindicado pela população. Nisto, uma segurança maior para a população que vive no entorno do estado eleitoral, tanto na Baixa da Carnaúba como nos assentamentos. Hoje nós temos um trabalho de contemplação da polícia constantemente nessas comunidades. Por meio dos anseios das comunidades e da tecnologia, o governo do Piauí tem se aproximado da população. O programa pioneiro consegue reunir a participação das entidades que sugerem as propostas de obras específicas nos seus bairros e o voto popular direto por meio da tecnologia. Muitas vezes você leva para uma comunidade uma obra que até o valor é maior, por exemplo, mas não é aquilo que está precisando de prioridade para aquela comunidade. Então, quando você escuta a população da forma que o OPA dialoga, da forma que o OPA escuta, aí de fato você consegue acertar mais, você atender aquilo que a comunidade está demandando. É isso, gente. A lógica do orçamento participativo é exatamente essa. Ouvir as várias entidades e a sociedade civil em relação ao que a sociedade espera daquele orçamento para as suas respectivas regiões. Pelo menos essa é a ideia do orçamento participativo. Depois, a gente viu a sala lotada, inclusive. A gente costuma dizer que as pessoas não gostam ou não têm muito interesse, ou são desesperançosas em relação a essas decisões públicas, mas você viu que a sala estava lotada, isso mostra o interesse que as pessoas têm de saber para onde que vai ser destinada ali cada fatia daquela verba.